Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver como usar o presente contínuo para expressar o futuro. Let's get started! O presente contínuo também é usado para falar sobre Compromissos que acontecerão no futuro. Há uma sugestão de que este compromisso é particular. Na maioria das vezes, o compromisso marcado envolve você e outra pessoa conhecida. É importante indicar quando o compromisso acontecerá. Para formar esse tempo verbal, usamos o particípio presente que é a forma base do verbo mais ing. Então, na afirmativa fica I am ou he, she, it, is ou we, you, they, are mais o particípio presente. A negativa é I am not, he, she, it is not, we, you, they are not mais o particípio presente. E na interrogativa é Am I ou is, he, she, it ou are, we, you, they mais o particípio presente. Então, agora, repita as frases em inglês. Ela vai visitar sua mãe amanhã à tarde. She is visiting her mother tomorrow afternoon. She is visiting her mother tomorrow afternoon. Ele vai participar de uma reunião com seu chefe na segunda-feira. He is taking part in a meeting with his boss on Monday. He is taking part in a meeting with his boss on Monday. Eles não vão viajar hoje à noite. They aren't traveling tonight. They aren't traveling tonight. Nós não vamos ficar em casa neste final de semana. We aren't staying home this weekend. We aren't staying home this weekend. Você vai dar uma festa na sexta-feira? Are you having a party on Friday? Are you having a party on Friday? Ela vai ao dentista na terça-feira? Is she seeing the dentist on Tuesday? Is she seeing the dentist on Tuesday? And that's it for today. Thank you for watching this video. Thank you so much. Escreva nos comentários aqui embaixo frases parecidas com essas que eu falei no vídeo. E melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nos siga também no Instagram, no Facebook e no podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! O que você gostou da nossa dica de inglês de hoje? E aí E aí E aí E aí Obrigado.